Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou Heitor Gurtolucci, analista técnico da Genial Vestimentos. Estamos aqui para mais um vídeo da playlist do novo Home Broker da Genial. O assunto de hoje, pessoal, são as ferramentas informativas do novo HB. Mas espera aí, Heitor, o que é uma ferramenta informativa? Pessoal, com as ferramentas informativas você consegue ter acesso aos dados do mercado, estatísticas de um ativo, tá bom? E aí, teoricamente, você pode colocar isso aí no seu dia-a-dia operacional. Então, por exemplo, vamos para a primeira ferramenta informativa, que eu tenho certeza que vocês vão entender melhor. Vamos lá. Vou colocar aqui no desktop padrão, tá bom? Lembrando, pessoal, você sempre pode escolher essa ferramenta desktop padrão para você, teoricamente, voltar nas configurações iniciais. Outro ponto, você não precisa salvar, tá bom, a sua configuração, porque ela já vem, teoricamente, salva. Se você fechar o HB aqui, ela já vai estar salva para você, tá bom? Então, vamos lá, meus queridos. A primeira ferramenta informativa que temos é a cotação rápida. Eu vou até apagar aqui, porque a primeira mudança que temos do antigo para esse novo é que antes a gente tinha cinco cotações rápidas e agora a gente pode ter 12, tá bom? Então, para quem usa aí duas telas, quer acompanhar o maior número de ações, teoricamente, agora você vai conseguir acompanhar 12 ações em momento real, né? Vai estar ali, livre para você, para você estar acompanhando os dados dessas ações ou qualquer outro ativo do mercado. Então, vamos lá. Através da cotação rápida, meus queridos, vocês conseguem ver abertura, máxima, mínima, oferta de compra, de venda, volume, financeiro, quantidade de negócios, tá bom? Última cotação. E agora, o ponto mais novo e bem legal que eu achei é que, através da cotação rápida, você já consegue encontrar as opções, tá bom? Dessa ação. Então, por exemplo, aqui, as opções de Petro. Vamos colocar aqui, por exemplo, a opção de compra, tá bom? Aqui a gente pode colocar ambas, europeia, né? Se eu quero colocar aqui a opção só de venda, aqui vai estar só a europeia, né? A gente pode colocar ambas, mas é só a europeia, tá bom? Com americanas, não tem, tá bom? Enfim, meus queridos, é uma opção nova da Genial, onde vai te ajudar a entregar mais informação, tá bom? Então, você consegue ver aqui a volatilidade de acordo com o ativo que você está procurando, né? Pô, a volatilidade da opção da Petro está bem volátil, não está? Como é que está? Enfim, é mais uma informação que você tem na cotação rápida. Fechou, meus queridos? Outra ferramenta que temos é a notícias, né? Vou até colocar aqui, fechar aqui mais, para colocar mais aqui para cima. Para vocês entenderem e ficar mais fácil. Fechou? Então, vamos lá. Agora você consegue acompanhar as notícias do mercado, tá bom? Lá no outro também já tinha, eu só estou mostrando aqui esse novo modelo, que agora vocês conseguem acompanhar de diversas formas, né? Dessa forma mais lista, mais ampla, com o número de notícias, agora com um layout um pouco diferente. Também, meus queridos, a gente consegue escolher pela relevância da notícia, alta, baixa, média, o tipo do ativo também e a categoria. Pô, eu só quero saber sobre índices, tá? Eu só quero saber sobre empresas, eu só quero saber sobre todas as categorias. Então, eu consigo mesclar ali, entender e buscar, teoricamente, qual a opção, né? Qual a opção, não, desculpa. Qual a notícia que eu quero estar por dentro, tá bom? Então, é mais uma ferramenta informativa que você vai ter dentro do seu HB. Outra ferramenta informativa que temos, meus queridos, é, teoricamente, o destaque do mercado, tá? Eu vou até colocar aqui também, até arrumar aqui para vocês entenderem, tá? E os destaques do mercado, a gente consegue acompanhar quais foram, né? Os maiores negócios, os maiores altos, as maiores baixas. Como a gente está aqui, os maiores negócios, a gente tem as empresas, tá bom? E aqui a gente tem também as maiores altas e as maiores baixas de ações, tá? Lembrando que é do índice Bovespa. Aqui a gente tem, na parte BMF, então, na parte de contratos futuros, derivativos, tá bom? E aqui a gente tem as maiores altas, as maiores baixas, os maiores volumes e os números de negócio. Fechou? Isso para os contratos derivativos, tá bom? Para o contrato só de Bovespa, a gente só tem os maiores negócios, maiores altas e as maiores baixas. Meus queridos, essas são as ferramentas informativas que você tem no novo Home Broker da Genial Investimentos. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aí no vídeo que a gente vai estar te ajudando, tá bom? Muito obrigado, espero que eu tenha te ajudado. Tamo junto e até a próxima. Valeu!